Olá, bom dia ou boa tarde para quem nos assiste porque hoje nós temos a audiência ampliada com pessoas em diversos locais do mundo. Meu nome é Guta Nascimento, eu sou jornalista e é sempre muito gratificante participar das atividades do Instituto Lado a Lado pela Vida. Essa é a terceira vez que eu apresento e moderno um evento todo dedicado às doenças das válvulas cardíacas, também conhecidas como valvopatias. No ano passado, nós estivemos juntos no lançamento do documento Guia, é um documento Guia chamado As Valvopatias e o Futuro das Novas Gerações. E hoje nós vamos apresentar uma pesquisa inédita sobre conscientização e crenças sobre as doenças das válvulas, realizada em quatro países da América Latina. Essa pesquisa foi realizada na Argentina, no Brasil, na Colômbia e no México. A nossa programação hoje tem 90 minutos, uma hora e meia, e vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ouvir a Fernanda de Carvalho, diretora de Relações Institucionais e Internacionais do Instituto Lado a Lado pela Vida, e a sua representante nos conselhos do Global Heart Hub, dedicado às doenças das válvulas, à insuficiência cardíaca, à doença aterosclerótica e à cardiomiopatia. Aí, na sequência, nós vamos ter a apresentação da pesquisa conduzida pela Roberta Pimenta, que é formada em comunicação social, com pós-graduação em marketing, finanças e administração de empresas e universidades no Brasil e na França. A Roberta é especializada em planejar, executar e analisar pesquisas qualitativas e quantitativas em diversas áreas. Aí, na segunda parte do nosso evento, nós vamos ouvir os três convidados, nós vamos ouvir três convidados muito especiais, que vão falar quais são as suas percepções sobre os achados desse estudo. Aqui conosco no estúdio, vou fazer aqui agora uma apresentação para quem está nos assistindo, entender assim a dinâmica. Aqui conosco no estúdio está a doutora Auristela Ramos, doutora Auristela que é cardiologista e chefe do setor de valvopatias do Instituto Dante Pazanese, que é um hospital vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A doutora Auristela também esteve pessoalmente conosco no ano passado, um prazer ter a senhora novamente, doutora Auristela. Ela esteve aqui no lançamento do guia e ela é graduada em medicina pela Universidade de Pernambuco, especialista em cardiologia e valvopatias pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pelo Dante Pazanese. Doutora Auristela também tem um currículo, né, fantástico, foi bolsista em cardiologia na Duke University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ela é PhD em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. E hoje nós temos a alegria de anunciar que desde o mês de abril a doutora Auristela é membro do comitê científico Dulau, do Instituto Lado a Lado pela Vida. Então, um prazer, doutora Auristela, tê-la conosco e poder anunciar, né, muito feliz pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, contar com a senhora agora no comitê. E também quem estará conosco, remotamente, do México, é um querido amigo e parceiro do Instituto Lado a Lado pela Vida, o doutor Carlos Castro. Ele é bacharel em economia pelo Monterrey Institute of Technology e presidente da PACO. Pacientes de Corazón, que é uma organização dedicada a aumentar a conscientização sobre o impacto das doenças cardiovasculares na saúde. Doutor Carlos, muitas graças por estar conosco. O Carlos faz também um outro trabalho muito importante no México. Após a morte do seu neto, Alejandro, ele, junto com a sua esposa, sua filha e seu gerro, eles fundaram a Associação ALE, que também é uma organização sem fins lucrativos que promove a conscientização para a doação de órgãos, oferecendo assistência financeira para a população mexicana que não possui assistência médica e auxilia no acesso ao transplante de órgãos. Carlos é um ativo influenciador de políticas públicas para as doenças renais e cardiovasculares, com foco na cobertura universal de saúde no México. Então, sempre um prazer contar com ele aqui nos eventos do Instituto Lado a Lado pela Vida. Lá da Irlanda, a gente tem a participação de Neil Johnson, que é um grande incentivador e apoiador das atividades do Instituto Lado a Lado. Ele é diretor executivo da entidade irlandesa chamada Cree Heart and Stroke Charity e do Irish National Institute for Prevention and Cardiovascular Health. O Neil é um dos fundadores e diretor executivo do Global Heart Hub, que é a Aliança Internacional de Organizações de Pacientes, que tem como objetivo dar voz às pessoas que vivem com ou são afetadas por doenças cardiovasculares e tem o Instituto Lado a Lado pela Vida e a Paco como membros afiliados. O Neil tem mais de 30 anos de experiência em liderança, gerenciamento e desenvolvimento no terceiro setor, no campo da saúde cardiovascular, trabalhando no desenvolvimento de serviços, prevenção, reabilitação, educação e treinamento, pesquisas, engajamento e defesa dos pacientes. Então, é com muita alegria que eu peço a Fernanda de Carvalho, que está aqui com a gente no estúdio, que dê início a essa nossa programação. Muito obrigada, Guta, é sempre um prazer, é muito bom ter você conosco, com a sua energia e o engajamento em tudo que nós fazemos. E, Roberta, estamos aqui ansiosos para assistir a sua apresentação e foi novamente uma ótima experiência ter você na coordenação de mais um projeto do Núcleo de Pesquisas do Instituto Lado a Lado pela Vida. E, doutor Alistella, que alegria, como a Guta já mencionou, tê-la aqui no estúdio, principalmente porque sabemos da sua intensa agenda, atendendo os pacientes e nas suas pesquisas. E, hoje, publicamente, aqui em nome do Instituto Lado a Lado, em nome da Marlene Oliveira, nossa presidente, agradecer a senhora ter aceitado o convite para fazer parte do comitê. E, por falar na Marlene, ela pediu para que eu dissesse a todos vocês que ela sente muito não estar aqui hoje, mas, exatamente agora, ela cumpre uma intensa agenda em Brasília, na nossa capital federal, que todos sabem que ela é uma ativa porta-voz dos pacientes cardiovasculares e oncológicos, sempre trabalhando para mudar, para valer a saúde no Brasil. E, aos queridos parceiros, o Nil e o Carlos, o nosso especial agradecimento por terem embarcado nesse projeto, apoiando a realização de uma pesquisa inédita na América Latina, para que pudéssemos entender o quanto a população desses quatro países conhece ou desconhece o que são, quais são as causas e qual o impacto das doenças das válvulas cardíacas na vida das pessoas. O principal objetivo desse estudo foi coletar subsídios para as nossas atividades. As três organizações, nós três, né, as três organizações que nós representamos são bastante experientes e reconhecidas por desenvolverem campanhas de conscientização e projetos dedicados aos pacientes e seus familiares. E também na divulgação de informação de qualidade para o público leigo, alertando para a importância dos cuidados com o coração, pois são as doenças cardiovasculares as que mais matam em todo o mundo. Os dados dessa enquete serão valiosos para a produção de conteúdo nos nossos canais de comunicação e também para embasar as nossas ações de saúde cardiovascular. Então, eu vou pedir antes da apresentação da Roberta, que está todo mundo super curioso para assistir, vocês, a gente quer passar um vídeo que faz um resumo muito breve do cenário das valvopatias aqui no Brasil. Então, o vídeo, por favor. As valvopatias são as doenças que causam fadiga para o coração pelo mal funcionamento de uma ou mais das quatro válvulas, que regulam o fluxo do sangue nesse órgão vital. Em países com alto índice de desigualdade social, a febre reumática ainda é a principal causa das valvopatias. Some isso a um Brasil que envelhece rápido e que em 2030 será a quinta nação mais idosa do mundo. Para enfrentar esse cenário, precisamos fortalecer a atenção primária e atuar nas necessidades da jornada dos pacientes, do diagnóstico precoce ao tratamento digno. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo. Para reduzir esse cenário, temos de atuar na educação e saúde de quem define e gerencia as políticas públicas e dos pacientes, familiares e cuidadores. Precisamos estar atentos ao que a ciência e a tecnologia oferecem e gerar um círculo virtuoso na saúde. A população precisa assumir a sua responsabilidade, apontar menos o dedo para o que vai mal e entender como funcionam os sistemas de saúde no Brasil, na busca de soluções para quem precisa e na hora certa. Vamos lado a lado encontrar caminhos para atender as necessidades de um país continental, com distintas realidades, desafios e desigualdades. Só com a união de esforços teremos o paciente realmente no centro do cuidado. Lindo vídeo. Eu sempre reforço, né, Fernanda? Eu sou suspeita, mas eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho que vocês, do lado a lado, fazem na comunicação. Esse vídeo traz os elementos que vocês sempre trazem, que é uma linguagem acessível, reforçando alguns pontos que são muito importantes. O que me chama muita atenção nesse vídeo é quando vocês fazem essa colocação de que cabe a todos nós. Cabe a cada um de nós contribuir para o quadro geral da saúde do nosso país. E como é que nós, indivíduos, cidadãos que não trabalhamos não necessariamente com a saúde pública, como é que a gente pode? A gente pode fazendo uma coisa que a gente faz muito no nosso dia a dia, que é compartilhando. Então, para você que está assistindo esse evento, se você conhece, tem familiares, ou convive com, ou conhece profissionais que lidam com essa temática, você pode contribuir para a disseminação das informações. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente vai conseguir trabalhar a prevenção, mais a gente vai se conscientizar, como cidadãos, o que a gente pode fazer, o que a gente pode contribuir na discussão das políticas públicas de saúde. Então, eu convido todo mundo que está assistindo a compartilhar esse vídeo, que deve estar disponível, né, Fernanda? No YouTube. No YouTube, nas redes do Lado a Lado, você pode perguntar, escrever, se comunicar. O Lado a Lado tem uma equipe fantástica de comunicação, uma equipe fantástica nas redes sociais, e ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas. Mas vamos lá, Roberta, é com você agora, queremos ver os números, compartilhar os números da sua pesquisa. Vamos, vamos lá. A ideia era, sempre foi, bom, eu agradeço muitíssimo essa, mais uma colaboração com o Instituto Lado a Lado pela Vida, com a intenção de produzir e divulgar informações inéditas sobre qual é a informação que circula pelo Brasil, pela América Latina, sobre saúde. Essa é uma pesquisa com leigos, para avaliar o que que, qual é o nível de conhecimento e qual é o nível de preocupação entre não especialistas em saúde, entre nós, entre pessoas que não têm especialização em medicina, sobre cardiopatias, doenças do coração, e valvopatias, doenças das válvulas do coração. Nós fomos consultar brasileiros, mexicanos, argentinos e colombianos, através de um painel. O painel é um grupo já estruturado de pessoas que estão preparadas, não preparadas, mas que estão dispostas a responder pesquisas. Nós usamos a OfferWise, que nos abre acesso a 10 milhões de pessoas em 20 países, fazendo esse, nos abrindo essa possibilidade de consultá-los sobre assuntos diferentes. Fizemos uma distribuição muito boa da amostra desses participantes. Foram 2.821 pessoas, sendo cerca de 900 no Brasil, outras 900 no México, Argentina, 500 pessoas, e na Colômbia, 500 pessoas, distribuídas entre faixas etárias de uma forma bastante equilibrada. Uma pesquisa aconteceu em meados de abril deste ano, e tivemos metade e metade homens e mulheres, e com uma idade média de 38 anos. Porque queríamos também saber como se comportam jovens e pessoas de uma faixa etária superior. Quem são essas pessoas em termos de acesso à saúde? Descobrimos, perguntando, que elas têm, em um pouquinho mais da metade da amostra total, dessas 2.800 pessoas, elas têm uma... Eles usam o serviço público de saúde nesses quatro países. No Brasil, o índice é um pouquinho superior, é 68%, então essa é a composição da amostra. Isso vai pesar daqui a pouquinho, nós vamos ver. Pois é, começamos com uma pergunta que eu acho que todo mundo passa pela cabeça de todo mundo, que é que doenças preocupam você? E o câncer é o primeiro da lista, com 62% das respostas, sim. O câncer me preocupa como doença na minha vida pessoal. Mas as cardiopatias vêm em segundo lugar, muito coladinho, de uma forma muito importante, as doenças cardíacas interessam e preocupam as pessoas. Mas a nossa pesquisa é sobre valvopatia. Qual é o conhecimento que as pessoas têm na América Latina sobre valvopatias? Ok, as doenças do coração preocupam, as doenças das válvulas do coração não especificamente. É um índice até razoável, 30%, mas é muito menos específico do que o coração em geral. Estamos, as valvopatias têm menos preocupação ou presença na cabeça dos latino-americanos do que Alzheimer's, por exemplo. Estamos quase empatadinhas, mas eu acho que eu esperaria um pouco mais, mas foi essa a resposta que nós tivemos. A valvopatia ainda não é tão conhecida e tão presente na consciência das pessoas, dos latino-americanos em particular. E como é que isso se desenha? Como é que isso vai se desenvolver? Antes disso, fizemos uma outra pergunta muito interessante, que é, acho que reforça até a informação anterior, em que momento você corre para o médico? O que precisa acontecer para você correr para o médico? E aí a gente descobriu que sintomas relacionados ao coração, dor no peito, taquicardia, palpitações, braquicardia, coração batendo devagar demais, leva esses nossos latino-americanos, participantes da pesquisa, ao médico. E 90%, 80% dos casos. Ou seja, se estamos no topo da memória dos latino-americanos, as cardiopatias como preocupação, os sintomas cardíacos também levam a um cuidado um pouquinho mais atencioso. Vamos ao médico, vamos dar uma olhada. Se a gente abrir para o país, ou seja, Brasil, México, Argentina, Colômbia, os países todos se comportam da mesma forma. Sintomas relacionados ao coração, taquicardia, braquicardia, dor no peito, é motivo de consulta médica. Vamos ao médico. Nessa mesma pergunta, alguma coisa também saiu de curioso. Em todos os países, menos no Brasil, o envelhecimento não é uma razão para uma consulta médica. Aliás, não é para a grande maioria. É para uma pequena parcela de um quarto. Então, o envelhecimento, para os latino-americanos, é objeto de preocupação. Vamos cuidar do nosso envelhecimento. Brasil não, nem tanto. Ah, e a dor de garganta, por que a dor de garganta? Porque ela é uma possível causa da valvopatia. Mas a dor de garganta não mobiliza todos os latino-americanos. Cerca de metade, de 40, 50 e poucos por cento, vai ao médico em caso de dor de garganta. Os mexicanos e os brasileiros se preocupam mais do que os colombianos e dos argentinos. Vamos ver a dor de garganta no médico. E outra curiosidade, o Brasil se mobiliza para ir ao médico mais do que em outros países no caso de sintomas que afetam o bem-estar, que afetam a vitalidade. Então, se eu me sinto mais velho do que a minha idade, se eu estou sentindo alguma debilidade. Isso é a forma como nós propusemos a pergunta. Sentir-se mais velho do que a sua idade. Pode ser por vários sintomas, pode ser por vários motivos. O brasileiro se mobiliza um pouquinho mais do que os demais latino-americanos para ir ao médico e dar uma olhada no que está acontecendo. A fadiga também mobiliza mais os brasileiros a irem ao médico e entender o que está acontecendo. E uma dificuldade, quer dizer, tudo que tem relação à vitalidade. É uma dificuldade de fazer minhas atividades diárias. Também mobiliza o brasileiro, dois terços dos brasileiros, a irem ao médico e entender o que está acontecendo. Ir ao médico por fadiga é um hábito, ou talvez uma preocupação maior entre as pessoas que têm mais de 60 anos do que as que têm menos de 60 anos. Tem uma diferenciazinha importante, que é 67% de quem participa das pesquisas no total dos quatro países, disseram, fadiga? Acho melhor eu dar uma olhada no médico, se tiver mais de 60 anos. Com menos de 60 anos, esse índice cai para um pouquinho mais do que metade desses latino-americanos. Então, nós estamos acompanhando qual é o hábito, qual é o cuidado dos latino-americanos em relação à sua própria saúde. Até aí, descobrimos um pouco sobre os hábitos de monitoramento da saúde. Agora, vamos entrar diretamente na valvopatia. A valvopatia tem como uma de suas causas a faringite estreptocóxica ou a dor de garganta causada por bactéria. observamos que no Brasil, nós perguntamos para os participantes, será que eles tiveram dor de garganta na infância ou na adolescência? Dois terços no Brasil dizem que sim. É claro que isso é um relato dessas pessoas e no México e na Colômbia a ocorrência é menor, mas ainda fica por volta de um terço. O que aconteceu nesse momento da infecção no passado? Como é que foi essa doença, essa infecção na garganta? Dois terços dos participantes reportam que foi recorrente. É uma grande maioria, ao menos no Brasil, dizendo que esse foi um sintoma recorrente na minha infância ou na minha adolescência. E como foi tratado? Com antibiótico. A grande maioria diz que usou antibiótico injetável ou oral. Então, isso é importante porque, de novo, a infecção na garganta por bactéria é uma das possíveis causas de valvopatia. Seguindo para uma parte da pesquisa que pode ser muito útil nas campanhas de esclarecimento. Quanto? Quanto que se conhece sobre valvopatias? A pergunta é, você conhece, você sabe o que é as valvopatias? Metade dos participantes, pelo menos, dizem, ok, eu já ouvi falar, mas não sei exatamente o que é. E a gente tem esse índice um pouquinho maior para quem relata que tem alguma cardiopatia. Está mais atento ao que seria uma valvopatia, porque já é um paciente de cardiopatia. Se a pergunta é feita para os latino-americanos com mais de 60 anos, eles sabem um pouquinho mais, numa frequência um pouquinho maior, o que são as valvopatias em comparação com pessoas abaixo dessa idade. E aí nós desafiamos o conhecimento do leigo. Nós queremos saber, nós fomos à população latino-americana para saber qual era o conhecimento dos sintomas. Falamos de sintomas, falamos de causas, falamos de consequências, falamos de tratamento. Vamos ver os sintomas. Sintomas para o leigo, em grande maioria das valvopatias, é dor no peito e palpitações. Depois, alguma menção, até bastante frequente, de fadiga e de falta de ar. Então o leigo entende que valvopatias causam esse tipo de sintoma. causas. Aí sim, acho que nós estamos no coração desses dados. As causas das valvopatias, de fato, que são a febre reumática, as infecções da garganta na infância ou na adolescência, e o envelhecimento, estão longe de serem citadas. São citadas por uma pequena parcela dos participantes. Temos uma oportunidade, então, de falar com eles, e esclarecer quais são as causas preveníveis das valvopatias. Consequências, quais são? O que se imagina? O que o leigo imagina como consequência da valvopatia? Mais da metade acha que podem, que as valvopatias podem causar ataque cardíaco, insuficiência cardíaca. Interessantíssimo, porque eles, os leigos pesquisados, atribuem consequências muito graves, como ataque cardíaco, e insuficiência cardíaca, ou então, consequências muito moderadas, como dificuldade de praticar esportes, dificuldade de fazer as atividades diárias. Então, nós estamos indo a dois extremos, entendendo que ainda há oportunidade de comunicação sobre as consequências da valvopatia, das valvopatias. O leigo também acha que ecocardiograma e eletrocardiograma são as metodologias, os métodos, as técnicas para diagnóstico das valvopatias, sendo que a auscultação do coração é um exame suficientemente, é suficiente para a detecção das valvopatias. Ele ainda tem, ele está em terceiro na lista, ainda tem uma citação importante, mas é possível que o leigo entenda que é mais difícil detectar as valvopatias do que ele imagina. Tratamentos, esse é muito interessante. O tratamento que se acredita que sejam adequados às valvopatias são a prevenção e as medicações. Então, é o monitoramento da atividade do coração, alimentação saudável, não fumar, evitar esforço, ou então algum remédio. Não é, é baixo na lista, menos de um terço dos latino-americanos acreditam que é uma, que é caso de cirurgia, que seja desde uma, de um procedimento não invasivo ou minimamente invasivo até um transplante de coração. Acredita que seja a prevenção e a medicação como, como modos de, de fazer esse tratamento para as valvopatias. Então, há esforço de comunicação ainda, de esclarecimento, oportunidade de fazer isso, muitos, de muitos pontos, né, desde as causas até os tratamentos para valvopatias. Mudando um pouco de assunto, o que, o que acontece com os pacientes das valvopatias? Na amostra, nós tivemos uma parcela pequena de pessoas diagnosticadas com cardiopatias. Dois terços dessa amostra não tem cardiopatias. Então, não tem proximidade com a doença, com as doenças. E, 14% não sabem, não sabem se tem cardiopatia ou não. Não estão monitorando, não tem conhecimento, não tem diagnóstico prévio de algum problema com o coração. De quem tem, que é 11% dos participantes, foram diagnosticados especificamente dentro do conjunto de cardiopatias, em grande maioria, arritmia, eles podem indicar mais de uma possibilidade, sopro no coração, e valvopatias em 15% dos casos. Você ainda tem a aterosclerose, a cardiopatia congênita, mas a arritmia é em grande parcela desse pequeno recorte dos pesquisados de que são diagnosticados com cardiopatias. o destaque para a valvopatia. Nós estamos afunilando, né, a, a, da, da quantidade de pessoas que foram consultadas, esses 11% que apresentaram cardiopatia, cardiopatias, destes pacientes de cardiopatias, os 15% que nós vimos que sabem que tem valvopatia diagnosticada, quais são as causas, né, nós estamos limitando aí o número para, para apenas os pacientes de valvopatias para que eles nos digam qual foi a causa dessas, dessas valvopatias e são congênitas em grande, grande, grande parte. Algumas relacionadas a envelhecimento, cerca de um terço desses pacientes de valvopatia e a endocardite como terceira possibilidade de causa conhecida da valvopatia dos participantes que reportaram um diagnóstico prévio de valvopatia. O que acontece com esses pacientes? Eles têm algum, alguma consequência na sua vida diária? Sim. A grande maioria, no Brasil, cerca de dois terços, no México, cerca de metade, aliás, precisamente metade, sentem, sentiram, nos últimos 12 meses, dor no peito, cansaço, falta de ar, a ponto de ser limitante de suas atividades diárias. Então, aqui, já trazemos a vivência de pacientes de valvopatia. Destaque dos números. Voltamos a conversar com os, agora que nós afunilamos para os pacientes com cardiopatias e valvopatias, voltamos a todos, ao total da amostra, para monitorar, para perguntar qual é o hábito de visita ao cardiologista e metade, cerca de metade dos participantes na amostra completa, foram ao, independente do país, por metade deles foram ao cardiologista ou clínico geral nos últimos 12 meses. Boa notícia. esse número é um pouquinho maior quando esses pacientes têm acesso ao plano de saúde. Um pouquinho menor quando ele depende do serviço público de saúde. Destaque dos números. E se nós perguntássemos separadamente, ou aliás, fizessemos um recorte pela idade, as pessoas com mais de 60 anos foram com mais frequência ao médico sendo cardiologista ou clínico geral do que pessoas abaixo dessa faixa etária. E tiveram quase semelhante, um pouquinho mais, o seu coração auscultado dentro, durante no momento dessa consulta ao cardiologista. Boa notícia também. E para terminar, a consulta médica com o cardiologista ou com o clínico geral inclui a ausculta do coração em cerca de 60, 70, 76% dos casos. muito boa notícia também, uma frequência maior quando o médico é do plano de saúde do que no serviço público, mas o coração está sendo monitorado em grande parte da população. fica a provocação de que as cardiopatias chamam a atenção do público latino-americano. Estamos atrás apenas do câncer, que ganha grande atenção da mídia. É uma oportunidade de tomar essa onda de consciência e usá-la para fazer campanha de esclarecimento sobre valvopatias, inspirar o monitoramento do coração e instruir, ensinar sobre os cuidados desde a infância. Obrigada, é isso. É isso. Que fantástico, Roberta. Parabéns, viu? Parabéns pela pesquisa, pela execução, por tudo que você provocou aos números para eles nos mostrarem e parabéns pela sua didática. A sua apresentação é muito fantástica, porque você tem o dom de explicar esses números. Números nem sempre são fáceis para a gente acompanhar, para quem é leigo, para quem não está familiarizado com esses números. E você, e eu costumo dizer que números, eles são apenas números na matemática. Na saúde, numa pesquisa como essa, números são pessoas. Estamos falando de vidas, estamos falando de pais, mães, filhos, familiares, entes queridos. Então, parabéns pela sua didática também ao apresentar a pesquisa. Eu, como leiga, algumas coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas é uma questão que se refere a nós brasileiros, porque pelo que você mostrou, esse quadro não é dos outros países, mais a gente não associa envelhecimento a ter que ir ou procurar o médico. E depois a gente vai ter agora uma rodada de debate, a gente vai poder aprofundar um pouco nessas questões. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção é uma questão que também, quando você colocou ali que as pessoas não associam que o envelhecimento é um motivo para procurar o médico. e isso a gente sabe o impacto que isso pode levar na saúde das pessoas. Eu vou só fazer um comentário que chamou bastante atenção quando você fala disso do envelhecimento e ao mesmo tempo o brasileiro disse que ele não se preocupa, mas ele, quando ele se sente mais velho do que ele é, aí ele vai. Então, assim, o envelhecimento não é um motivo para ele ir, mas quando ele se sente mais velho do que realmente ele é, ele vai. Então, é um contrassenso. Depois a gente vai aprofundar com a doutora e com o Nil e o Carlos. E tem um outro dado também que você trouxe que a gente vai poder, aí a doutora Aristela vai perguntar depois da nossa rodada aqui de debates, é essa questão, essa pergunta que eu gostei muito, em que momento você corre para o médico? E aí, eu lembrei quando eu vi o slide de uma coisa que Carlos Castro falou aqui num evento do ano passado, que é, eu nunca esqueço, Carlos, uma coisa que você falou ficou assim na minha cabeça, que é, siga seu coração. É no sentido de que se você percebe que tem alguma coisa diferente no seu coração, procure o médico. A gente não pode, essa sua frase me remete muito a pensar que a gente não pode deixar o nosso coração para depois. A gente sabe no dia a dia, todos nós com uma vida corrida, você às vezes quer mesmo, você tem essa percepção, gente, eu preciso ir no médico e você demora para ir. Então, essa pergunta eu achei muito pertinente e feliz de que a gente vai poder debater um pouquinho aqui sobre ela. Vamos dar início aí à nossa rodada de debate, de considerações sobre a pesquisa e a gente vai começar com você, Neil. Nice seeing you again, o Neil, que já participou aqui de eventos anteriores. Que bom vê-lo de novo. Queria começar essa rodada de perguntas perguntando para você por que é importante para o Global Heart Hub incentivar iniciativas como essa, realizando pesquisas locais e regionais. E, já engatilhando uma próxima pergunta, na sua opinião, quais foram as descobertas mais relevantes desse estudo que a gente viu agora, em comparação com outras pesquisas que você realizou globalmente. A gente também, eu vou fazer logo as perguntas para deixar você ir aí já na sua fala. A gente gostaria também de perguntar para você sobre o dado que a gente viu, que a Roberta apresentou, de que metade dos entrevistados em toda essa região da pesquisa afirmou ter ouvido falar sobre valvopatias, mas não sabem o que é. Então, passo aí a palavra para você. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer olá para os rostos que eu já conheço, o Fernanda, o Carlos, e dizer um oi da Irlanda. Eu estou aqui olhando para fora, no sol, três dias, um atrás do outro, então é verão, não está chovendo. Posso dizer que eu estou muito feliz, em nome do Global Heart Hub, de fazer parte dessa discussão, de fazer parte desse projeto, junto com o Instituto Lado a Lado e com a Paco, estão afiliados muito valiosos na nossa rede de organizações de pacientes do mundo. e eu gostaria de primeiro dar as parabéns a todo mundo por esse trabalho muito importante e é muito interessante, porque no primeiro nível ele confirma bem o que nós vemos aqui, do outro lado do mundo, podemos dizer assim, na Europa, basicamente. Realmente, existem níveis muito baixos de conhecimento desses sinais e sintomas de doenças falvares. E tem diferenças em relação ao que você achou na sua pesquisa e o que nós sabemos dos nossos dados aqui, eu acho que uma das grandes diferenças seria a prevalência da febre reumática na sua região. Isso é uma coisa bastante incomum na Europa e nós sabemos que a febre reumática é realmente um contribuinte muito grande à doença de valvulopatia. E olhando para os dados que foram apresentados, o número de pessoas, a porcentagem de pessoas na América Latina que realmente não sabe o que é uma valvulopatia é mais ou menos três quartos nessa amostra da pesquisa. Isso é muito semelhante à nossa pesquisa aqui na Europa e para nós foi maior, foi 95%. E o que é interessante, conforme esperado, quando você olha para o que as pessoas têm mais medo em termos de saúde, câncer que foi em primeiro lugar na sua pesquisa e da mesma forma acontece aqui na Europa. Agora, por que isso é significativo? É porque, particularmente, quando você está falando sobre doença vascular ou doença valvular, a estenose aórtica, por exemplo, que é a forma mais severa de valvulopatia, não detectada e não tratada teria um prognóstico pior do que a maior parte dos cânceres. Então, se você estivesse preocupado com essa condição e falta de tratamento, a estenose aórtica seria uma dessas condições para se preocupar. Na Europa, nós achamos interessante que um dos primeiros passos na detecção de doença valvular cardíaca seria na auscultação. e a frequência de uso na Europa varia bastante na medicina privada. É só um terço dos pacientes que falavam sobre um médico usando o estetoscópio numa consulta e a França e a Bélgica, por exemplo, como vocês viram. E, realmente, eu fiquei pensando por que existe esse uso do estetoscópio na sua região. Eu estava até falando com alguém da América Latina esta manhã e até destaquei isso. E é porque na sua região tem, talvez, mais motivos para um médico utilizar um estetoscópio. Então, motivos além da doença valvular. Então, a pergunta é que quando esses médicos utilizam estetoscópios, eles estão buscando alguma valvulopatia? Eu acho que isso é uma coisa que a pesquisa precisa entrar. Mas, em geral, eu acho que o que é importante em relação a esses dados é que nós sabemos que existe um conhecimento geral muito baixo sobre valvulopatias e nós sabemos que tem uma... Nós precisamos saber sobre certas formas de valvulopatias que podem ser sérias. E valvulopatias são bastante comuns, especialmente acima dos 70 anos de idade. e nós dizemos que é comum, sério, mas tratável. E a parte tratável é uma boa notícia. Existem procedimentos agora que são mais novos, mais avançados, que permitem o reparo das válvulas e também até de maneira minimamente invasiva em alguns casos. Então, foi bem interessante no nível de conhecimento, de conscientização nessa pesquisa na população. acho que não tinha uma conscientização desses tratamentos mais novos, porque os respondentes acho que focavam mais em medicamentos ou numa intervenção. Talvez seja suficiente agora e seria ótimo contribuir mais conforme a discussão progredir. Vou trazer agora o debate aqui para o estúdio e queria perguntar para a senhora, doutora Aristela, se a senhora podia nos dizer quais foram as descobertas mais interessantes que a senhora considera dessa pesquisa e a senhora tem uma proximidade, muitas vezes a carreira às vezes na medicina pode afastar do contato com o paciente, mas a senhora na sua carreira pelo seu currículo a gente vê que a senhora mantém um contato muito próximo com os pacientes ainda, sobretudo na saúde pública aqui no Brasil tem tantos desafios, né? Então, queria entender o que a senhora achou de interessante e se os dados de certa forma foram uma surpresa ou eles comprovam aquilo que a senhora enxerga na prática no seu dia a dia. Bom, primeiro queria agradecer muito o convite para os dois convites na verdade para estar aqui para fazer parte do comitê é uma honra para mim eu que me dedico às valvopatias durante toda a minha carreira, né? E eu acho que realmente já passou da hora de nós falarmos mais sobre esse assunto, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. a pesquisa achei que trouxe resultados muito valiosos e é uma excelente forma de conhecermos qualquer acontecimento e no caso das doenças, né? Sabendo o que a população conhece sobre aquilo. A medida que se fala da doença nós automaticamente ensinamos como prevenir as consequências que elas terão, né? Vejo o que aconteceu agora com o Covid eu acho que praticamente não tem nenhuma pessoa no planeta que não tenha ouvido falar de Covid e não saiba como prevenir pode não querer prevenir mas todos ficaram conscientes do que como prevenir então nas doenças malvares eu acho que é super importante as campanhas para a doença cardiovascular já são até razoáveis poderiam ser maiores você veja que me chamou atenção que as doenças cardiovasculares ficam em segundo lugar atrás apenas das doenças das neoplasias malignas então as campanhas para a doença cardiovascular até que avançaram mas dentro das doenças cardiovasculares as pessoas estão muito mais conectadas com infarto angina as arritmias mas não com as valvopatias então muita gente não conhece nem essa palavra mesmo quem já tem valvopatia na minha experiência quem já é inclusive operado muitas vezes ela não sabe porque pegou aquela doença então eu acho que é uma pesquisa super importante eu trouxe alguns dados aqui que no Brasil hoje tem aproximadamente 30 mil casos casos novos casos novos de febre reumática aguda no Brasil e dois terços das cirurgias cardíacas no Brasil são para tratar valvopatias então é um número muito grande e eu esperava inclusive que a população estivesse mais atenta sobre isso mas eu destacaria três três dados importantes na minha opinião para mim assim como se trata de um banco de dados que você falou que tem um banco de pessoas que respondem as perguntas então provavelmente esse grupo tem uma escolaridade maior então isso eu achei interessante que no Brasil o nível de escolaridade não é esse então isso representa uma fatia mais privilegiada 76% tem o high school completo ou até universidade e também a grande maioria 92% estão inseridos no mercado de trabalho o que torna essa pesquisa mais interessante ainda que apesar de terem escolaridades apesar de estarem no ambiente de trabalho ele a valvopatia ela está em oitavo lugar ela aparece em oitavo lugar entre 10 doenças né ficando inclusive atrás do alzheimer que a população entrevistada teve média de 39 anos não deveriam estar preocupadas com alzheimer ainda né mas a valvopatia aparece depois mesmo e somente 4% desses entrevistados fazem a correlação entre febre reumática amidalite e doença balvar quer dizer realmente mostrando que temos muito espaço para campanhas nos locais de trabalho e também nas escolas principalmente na escola fundamental onde realmente amidalite e a febre reumática comete pessoas muito jovens em idade escolar então outra coisa que me chamou atenção que mesmo os pacientes com valvopatia eles 16% citaram a febre reumática como causa a maioria acha que nasceram com esse problema talvez tem muitas valvopatias congênitas mesmo mas a cardiopatia congênita é muito mais rara do que a valvopatia reumática a valvopatia reumática não é uma doença rara é uma doença endêmica em muitos países em desenvolvimento e a América Latina realmente contribui com grande parte desses pacientes outra coisa também que chamou atenção da pesquisa é que 63% dos entrevistados estão na região sul e sudeste então talvez isso tenha tido um viés negativo no sentido de conhecer porque realmente a valvopatia reumática nessa região do país não é muito comum eu gostaria também de lembrar que dois terços dos pacientes eu achei muito interessante tiveram infecção de orofaringe inclusive de repetição fiquei feliz porque a maioria deles a grande maioria foi tratada com antibiótico mas me chamou atenção que na Argentina Brasil e Colômbia a incidência de tratamento com antibiótico injetável foi menor de 30% um terço dos pacientes no México foi bem maior metade dos pacientes foram tratados com antibiótico injetável que no caso provavelmente seria penicilina benzatina isso é muito importante porque a gente sabe que se você tem uma campanha de tratar medalite bacteriana estreptocosca com antibiótico dose única a efetividade do tratamento é muito maior então os países que erradicaram a febre reumática eles tiveram essa campanha eu acho que é muito baixo o índice de tratamento com benzatacil com penicilina benzatina do Brasil exceto o México deve ter uma campanha melhor sobre isso e a gente sabe que a aderência do tratamento por via oral que é um antibiótico tem que tomar 7, 10 dias nessa idade da infância da adolescência é baixa se você pode tratar embora doloroso uma benzatacil a gente sabe que é dolorosa mas é dose única e você garante o tratamento então campanhas sobre isso são muito bem vindas inclusive não sei nos outros países mas no Brasil há uma dificuldade em se fazer penicilina benzatina então às vezes está em pauta no mercado então você tem que ir em uma emergência num posto de saúde para poder fazer então seria essas minhas primeiras considerações sobre os principais achados de uma maneira geral muito obrigada doutora Aristela sempre um prazer ouvi-la as suas colocações quando a senhora reforça muito importante quando a senhora reforça esse recorte de que a pesquisa acontece num campo de pessoas mais escolarizadas com mais estudo e o que mostra o quanto é necessária a realização de campanhas de campanhas nacionais poucas pessoas a nossa população aqui no Brasil tem muito pouca percepção da correlação que pode existir entre amidalite e valvopatia e amidalite é tratada como uma coisa corriqueira uma coisa menor uma coisa que não as pessoas desconhecem profundamente o que a amidalite pode causar no futuro então muito obrigada a gente vai continuar aqui com a nossa rodada de considerações e aí eu queria levar agora o debate lá para o México Carlos Castro muitas graças por estar conosco novamente a gente gostaria muito de ouvir a sua perspectiva sobre os resultados da pesquisa no México quais foram as descobertas mais interessantes que você considera e se elas foram uma surpresa Bom, antes que nada muitíssimas graças Bom, primeiramente muito obrigado primeiro por participar por me convidar aqui neste estudo e segundo por estar aqui eu já sinto que eu sou parte do lado a lado também sinto que eu sou parte do Brasil porque nós temos muitas semelhanças com relação aos nossos pacientes e como nós tratamos as doenças sobre as descobertas o mais importante é que nós tivemos essas descobertas pela primeira vez eu sinto que existem informações sistematizadas e organizadas sobre as doenças cardiovasculares das valvopatias mas principalmente sobre as reações dos pacientes com relação ao seu sentimento ou a sua decisão de tratar de buscar um tratamento então para mim isso é o mais relevante saber que nós podemos ter essa informação nos anima bastante para que a gente pudesse reorganizar reestruturar os nossos programas de trabalho para gerar essa sensibilização não só na população mas também com relação aos tomadores de decisão esses tomadores eles precisam ter muita consciência não podemos dizer que não que vamos apresentar essas evidências e com todas essas descobertas que para mim é o mais interessante o mais importante com toda essa informação nós temos a grande responsabilidade de fazer com que chegue com mais penetração ao público geral então eu acho me chamou bastante atenção de que a mostra de 39 anos e como a doutora falou as valvopatias apresentam a sua apresentidade mais avançada eu acho que com tudo isso nós podemos acelerar o diagnóstico e o tratamento das valvopatias o mundo a medicina avançou bastante e os tratamentos para as doenças cardiovasculares também estão avançando bastante somos a causa número um de morte no México e no mundo porém nós ainda não chegamos a altos níveis de conscientização como o câncer então esses são os desafios os resultados para nós são desafios mas são desafios com algum fundamento e isso que nós temos que fazer muito obrigada Carlos levar aí o debate para do México para a Irlanda Nil gostaríamos de perguntar para você uma questão que é a pesquisa mostrou que a endocardite com 30% e o infarto com 20% foram citados pelos latino-americanos como as causas das valvopatias o envelhecimento teve Roberta 6% 6% das respostas e a febre reumática 3% então Nil na sua opinião por que você acha que eles identificam essas causas e qual seria a sua sugestão com toda a experiência que vocês têm no Global Heart Hub para informar melhor as pessoas sobre as causas e fatores de risco das valvopatias eu acho que muito já foi dito quando vocês olham para o perfil de idade dos respondentes dessas entrevistas eu acho que dois terços tem menos de 45 anos de idade então normalmente não é um grupo de pessoas que em primeiro lugar estariam preocupados com a saúde cardiovascular infelizmente é a nossa experiência desse lado do mundo mas com certeza você esperaria que eles não estivessem tão bem informados sobre a doença valvar com a exceção de que eles estão vivendo num ambiente onde uma das causas significativas de doença valvar seria a febre reumática e vocês têm uma alta prevalência de febre reumática o caso da endocardite e infartos sugerem que existe algum nível de conhecimento geral dessas condições cardiovasculares mas o que sugere para mim que isso confirma que a população não está consciente das causas da doença valvar que não sabem exatamente o que é essa doença valvar nós sabemos que normalmente a doença valvar é uma condição de envelhecimento em grande parte com a exceção de condições como infecção da valva ou de repente algum problema congênito e temos a febre reumática que é uma grande causa então o insight dessa pesquisa seria que você tem uma população que está vivendo com uma alta prevalência de febre reumática e em termos de saúde pública e numa perspectiva cardiovascular existe uma grande necessidade uma necessidade clara de explicar para as pessoas o tratamento que é importante tratar a febre reumática e precisamos também monitorar esses indivíduos que tem a febre reumática e dentro desse contexto de uma provável progressão para a doença valvar e o que o doutor Ramos disse também é muito significativo quando você considera a população que foi pesquisada que basicamente eles têm um nível de educação maior tiveram acesso à educação e se eles não são uma amostra representativa aí você ficaria ainda mais preocupado com aqueles que têm níveis menores de educação ou níveis de entendimento menores e então realmente existe um grande valor nesses dados trazendo isso para os grupos da sociedade civil como o Instituto Lado a Lado ou outras agências para realmente dar uma olhada nessa ligação entre a febre reumática a doença valvária e o conhecimento dessas doenças Obrigada Em relação aos dados específicos do México aí levando a pergunta agora para o Carlos Castro a pesquisa mostrou que 58% Carlos dos mexicanos estão preocupados com doenças cardiovasculares aí além disso 59% classificaram diabetes como uma preocupação 42% preocupados com AVC mas apenas 31% dos mexicanos mencionaram as valvopatias então a gente queria perguntar qual é a sua visão sobre esse resultado Eu acho que realmente não existe um nível de informação para usar conscientização não existe informação não está para o público geral não está nas faixas sociais nas camadas sociais do México essa informação não está disponível eu acho que é isso que influencia muito em que nós não nos interessemos pelas valvopatias mas principalmente nós temos as outras campanhas que são muito fortes nos meios de comunicação e no caso especial falamos da obesidade agora o México tem toda uma política muito forte para tentar reduzir o sobrepeso na nossa população então como uma causa muito forte que também afeta as doenças cardiovasculares nós precisamos que os pacientes tenham a informação mas mais que os pacientes tenham essa informação porque não adianta nada se eles têm essa informação é que eles procurem um sistema de saúde principalmente em público e que tenham acesso que os pacientes possam ter acesso a um cardiologista possam ter acesso a um a um diagnóstico e principalmente um tratamento quando eu vi a distribuição da população e os resultados a grande maioria se refere às instituições de saúde privada e estas são bem mais avançadas que a que é do sistema de saúde público então nós temos que nos esforçar muito para que o sistema de saúde público que atende a toda a população pobre a população social economicamente marginalizada que eles possam ter a oportunidade de atender esses pacientes e que possam estar já esses pacientes que possam estar quase com valvulopatia e valvopatia então nós temos que trabalhar muito forte com os tomadores de decisão e com as instituições de saúde do nosso governo para que para fortalecer os programas de diagnóstico e tratamento das valvopatias a informação pode sim chegar de várias maneiras mas se não presto atenção só vai gerar frustração e principalmente os índices de mortalidade que nós temos um pouco o recorte do Brasil o Brasil foi o único país onde os entrevistados responderam aquela questão que a gente comentou aqui anteriormente que é que o envelhecimento não é motivo para uma visita ao médico e aí queria então trazer a rodada aqui para a doutora Aristela por que a senhora acha a senhora que convive tanto na prática com os pacientes por que essa perspectiva como a média de idade dos pacientes foi jovem 39 anos eu acho que os brasileiros eles não estão assim muito educados mesmo para uma prevenção quando chega a idade mais avançada eles são mais imediatistas o que nós vemos aqui que o brasileiro é uma pessoa mais imediatista eles pensam mais no presente na vida dele agora se ele está saudável eles têm assim uma vaidade inclusive um pouco acentuada que forem realmente só procuram o médico quando estão doentes como nós vimos na própria pesquisa quando eles se sentem mais velhos do que eles realmente são ou apresentam fadiga dor no peito eles procuram ajuda médica mas como prevenção essa infelizmente apesar de várias campanhas que o Brasil já evoluiu muito em matéria de prevenção os brasileiros ainda pensam na vida deles hoje como eles estão passando se eles estão bem eles continuam assim então eu acho que cabe ainda muita muita campanha para conscientizar o brasileiro que está envelhecendo nossa população apesar de ser uma população é um país jovem o Brasil mas a população vem aumentando e como o Nil comentou muito bem na Europa por exemplo a estenose aórtica é muito mais prevalente e no Brasil nós estamos vendo uma prevalência muito elevada da doença calcífica tanto no mitral como principalmente aórtica e os fatores de risco para a valvopatia degenerativa ou calcífica do idoso são os mesmos da doença coronariana que é cigarro sedentarismo hipertensão diabética de epidemia mas eles quando falam nesses fatores de risco eles só pensam em doença tipo angina infarto não pensam em valvopatia então às vezes a pessoa adquire as duas doenças doença arterial coronária e valvopatia calcífica então a população precisa entender que realmente a prevenção é tudo para ele envelhecer com saúde envelhecer com saúde é fundamental para o cidadão mesmo e para o sistema de saúde sim a gente observa o envelhecimento da população como um todo no mundo inteiro e a gente tem que sempre reforçar essa questão de que cada vez mais sempre foi mas cada vez mais se nós estamos alcançando índices de longevidade maiores esse envelhecimento tem que ser com mais saúde né então obrigada por trazer e reforçar deixa eu fazer só uma observação aqui da mais ou menos óbvio né do perfil do brasileiro aqui no Brasil eu não sei como seria na Europa e no México existe até um preconceito de procurar um geriatra quando a gente fala assim ah você devia procurar um geriatra tal o cara fala não não geriatra não ele quer ser sempre jovem prefere ir no cardiologista e quando ele fala em geriatra ele acha que é coisa de idoso e que não é para ele ainda é muito bem muito bem observado Nil a gente gostaria de levar mais uma pergunta para você é que 58% dos latinos disseram que a insuficiência cardíaca é uma consequência das doenças das válvulas do coração o que é correto mas considerando a resposta sobre as causas você acha que as pessoas dessa nossa região latina prestam mais atenção às consequências de uma doença do que a sua causa sim eu pensei que essa estatística foi bem interessante considerando a falta de conhecimento que 58% da população corretamente associava insuficiência cardíaca com a avulopatia assim como é o caso em muitos outros países então insuficiência cardíaca ataque cardíaco são termos que as pessoas associam com problemas cardiovasculares doenças cardiovasculares e talvez é uma coincidência que eles acertaram uma resposta aqui em relação a essa associação eu acho que a parte importante aqui é em relação a consequência e não causa em geral eu acho que no mundo nós sabemos que a doença cardiovascular é o nosso maior desafio na saúde pública e até certo ponto nós aceitamos um certo nível de complacência no mundo todo então é como se fosse algo inevitável uma parte inevitável desse processo de envelhecimento é uma coisa que nós precisamos mudar então nós realmente precisamos ter uma mudança de paradigma no nosso pensamento porque nós sabemos que sistemas de saúde no mundo todo estão caindo nesse peso da doença cardiovascular e nós sabemos que 80% das doenças cardiovasculares são preveníveis em grande parte então nós realmente precisamos nós como sociedades precisamos realmente destacar essa condição que tem uma proporção significativa de possibilidade de prevenir e precisamos estimular esse conceito de detecção precoce diagnóstico precoce e conhecimento precoce de sinais e sintomas do outro lado da escala temos essa noção de que saúde e positividade no envelhecimento tem muita coisa aí tem muitos estereótipos culturais já compartilhados aqui mas se nós trabalharmos juntos eu acredito que nós podemos mudar isso essa mudança de paradigma para algo mais preventivo e não tão reativo no sistema de saúde o foco da pesquisa no recorte do Brasil doutora Estela vou falar aqui alguns dados que a Roberta citou aqui no Brasil os respondentes da pesquisa 64% mencionaram que o acompanhamento periódico com cardiologistas ou com clínico geral é tratamento para as vovopatias aí 60% dos respondentes do Brasil disseram que tratamento seria manter a alimentação saudável apenas 36% mencionaram o implante de válvula por procedimento minimamente invasivo em relação a tratamento e 33% apenas disseram que a cirurgia de coração abrindo o peito para substituir a válvula são tratamentos na sua opinião temos aí uma visível confusão entre tratamento e prevenção sim esse dado aí é muito achei bem interessante e eu queria destacar pelo menos dois pontos o primeiro é que o tratamento quer dizer não o tratamento mas o acompanhamento 64% mencionaram que o acompanhamento periódico é importante fiquei feliz porque é nesse acompanhamento periódico que você consegue identificar a gravidade da lesão se ele já tiver uma lesão grave mas muitos tem lesão discreta então você pode acompanhar você pode é essa a hora de você estimular o paciente a se cuidar fazer a prevenção da febre reumática cuidar da saúde bucal e ver a gravidade da lesão e acompanhar então sem dúvida o acompanhamento com o cardiologista se você tem alguma suspeita de valvopatia ou se você teve um episódio de febre reumática mesmo que você não tenha ausculta cardíaca ainda esse paciente deve ser acompanhado por um tempo então fiquei contente de saber que eles acham que precisam ir ao cardiologista por outro lado eles acham que falaram muito pouco em cirurgia cardíaca isso demonstra como eles estão assim realmente sem entender a gravidade do problema então a grande maioria dos pacientes com valvopatia seja por febre reumática seja degenerativa ou calcífica eles vão precisar de cirurgia cardíaca em alguma época da vida e a cirurgia cardíaca ainda é o tratamento número um cirurgia cardíaca convencional com peito aberto etc ainda é a primeira opção de tratamento nesses pacientes com faixa etária de 39 anos também por outro lado um terço deles já falam em doenças em tratamentos desculpe minimamente invasivos que são é o implante da prótese transcatétera etc então também eles já estão ouvindo falar vejam como a informação é importante como é uma terapêutica nova e se fala muito dela recentemente na mídia então eles já sabem que tem esse tratamento mas eles não sabem o que eles não sabem é que a grande maioria do tratamento ainda é a cirurgia como eu comentei no começo dois terços das cirurgias cardíacas são por doença valvar no Brasil então imagina o custo disso tanto para a sociedade como para o indivíduo como para o sistema de saúde e muitos são reoperados porque em geral é trocado prótese as próteses não duram a vida inteira então precisam de reoperação ao longo da vida então isso eu fiquei assim contente por um lado mas por outro noto que realmente eles ainda estão achando que não é uma doença tão grave quanto realmente ela pode ser né obrigada doutora Aristela já em relação ao México Carlos entre os entrevistados mexicanos apenas metade 50% em torno de disse que pessoas com mais de 45 anos devem ir ao cardiologista ou clínico geral a cada seis meses ou a cada ano para monitorar o seu coração e apenas 44% mencionaram que já realizaram que fizeram uma consulta há menos de um ano então na sua opinião o que que você acha que a PACO a sua instituição e o Ministério da Saúde podem fazer ainda mais para que a gente consiga aumentar aí esse número numa próxima pesquisa eu acho que esses resultados tem nós temos que chegar aos somadores de decisão os diretores dos grandes hospitais de cardiologia do nosso país nós temos que mostrar esses dados para eles porque aqui nós vemos claramente o processo nós vemos que nós precisamos estabelecer desde a prevenção eu concluo de acordo com o que o Neil falou e com a doutora Ramos que nós temos que prevenir mais e conhecemos muitos elementos de prevenção não só os médicos por exemplo exercício nutrição hábitos de vida saudáveis então isso poderia ser um indício com os determinantes sociais que nós temos é muito difícil que seja implementado em grandes núcleos de população que nós temos mas enquanto isso ainda não acontece nós estamos muito dedicados a que nossas autoridades criem programas de prevenção nós vemos que o Instituto Mexicano de Sociedade Social de Previdência Social é quem mais oferece serviço de saúde para 65% da população é membro dessa instituição e aí eles já começaram com um programa que chama Prevenir antes de qualquer consulta eles precisam ir ao médico geral um clínico geral para que ele faça uma condição da sua condição médica isso pode ser o início de uma detecção precoce das doenças cardiovasculares e claro nos referir aos cardiologistas que tenham algum sinal de doença nós também temos que atender que possa assistir o acesso a outros tipos de tratamento como disse a doutora a cirurgia de coração aberto continua sendo a prática mais comum porém na medicina privada nós estamos percebendo que já existe procedimentos não invasivos e que as pessoas que tenham seguro plano de saúde fazem o seu tratamento nós temos que fazer uma transição da nova tecnologia e que chegue às nossas instituições nós queremos nós acreditamos que a consulta com o clínico geral é importante porque esse é o primeiro passo nós temos que educar os médicos gerais para que eles também possam tratar e buscar por um estetoscópio buscar alguma doença cardiovascular em particular as as valvopatias então eu acho que nós precisamos que os mexicanos tenham mais acesso a um cardiologista que eles façam uma consulta a população econômica ativa forte do nosso país isso é uma prática comum ir ao cardiologista mas as pessoas que vão para o serviço de saúde pública eles precisam ser indicados isso não acontece e esse é o grande trabalho que nós temos que fazer para que os mexicanos tenham para que eles possam ir a consultas indicadas por um clínico geral muito obrigado caro acompanhando nós estamos entrando agora na reta final do nosso debate nós temos 10 minutos apenas para finalizar então nós tínhamos muito mais perguntas para serem feitas para todos vocês mas por conta do tempo a gente vai colocar aqui as redes do lado a lado à disposição para quem quiser enviar perguntas né Fernanda mas eu gostaria de começar a dar início aí a uma rodada final de todos vocês de consideração começando então por você Roberta o que que você gostaria de deixar como realces ou coisas que você acha importante a gente fortalecer aqui nessa nossa comunicação esse debate foi muito esclarecedor as considerações dos doutores foram brilhantes realmente eu aprendi muito nesse nessa última nessas últimas duas horas acho de novo que a a como foi dito aqui as doenças cardiovasculares são custosas custosas ao ao público em geral né ao indivíduo e é é ótimo que se tenha já alguma atenção para para as doenças cardiovasculares é que tem relação com cuidados pessoais né com hábitos saudáveis e que é é um ponto de partida interessante para evoluir para a especificidade das valvopatias maravilha muito obrigada viu Roberta pela sua participação por estar aqui com a gente hoje doutora Aristela por favor suas considerações finais também gostaria de agradecer muito e dizer que achei essa pauta de hoje essa reunião muito muito bacana muito interessante e nós já sabíamos que a valvopatia não é uma doença muito conhecida na população do Brasil e da América Latina e eu acho que num país que tem uma doença endêmica como essa realmente é lamentável né então eu acho que vale a pena nós aproveitarmos esses dados e transformá-los em evidências e em ações né mostrar esses dados para os órgãos competentes para os médicos e realmente incentivar a população a buscar tratamento caso seja necessário né dando oportunidade para todos fazer o diagnóstico acho que deve enfatizar principalmente os pediatras nos clínicos gerais como foram comentados nos profissionais de saúde não só se o paciente já tem uma ausculta de valvopatia ou de um sopro mas também naquele que mora numa região endêmica de febre reumática então acho que os dados foram muito muito importantes e foi muito bom ter participado muito obrigada por tudo muito obrigada Carlos gostaríamos de ouvir você também muito obrigada aí pela sua participação Obrigado a todos eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer como comentário final é que fazer networking é uma coisa muito importante para nós porque isso acelera o processo do nosso conhecimento e também acelera como estruturar novas ações então eu também estou muito feliz que o Neil estava aqui porque ele faz parte do Global Heart Hub e ele está fazendo grandes esforços nessa parte de networking e juntando as organizações pelo mundo para podermos compartilhar as melhores práticas eu sinto que isso além de todas as informações médicas que nós temos e os resultados e agora nós temos a responsabilidade de disseminar eu acho que para mim a melhor conclusão é a importância tem fazer esse networking de juntar os nossos esforços e fazer uma representação melhor através do compartilhamento das práticas com os nossos pacientes e também com a nossa comunidade local eu acho que isso nos ajuda e reforça também a paixão que nós precisamos ter e a paixão nós temos a responsabilidade de representar os pacientes e nesse caso o paciente cardiovascular obrigada e você Fernanda em nome do que faz esse trabalho fantástico parabéns por esse evento faz esse trabalho fantástico de relações internacionais tão importante como Carlos Castro falou agora da importância da networking e uma networking internacional suas considerações finais mais uma vez é muito emocionante aqui como representante do instituto saber que a gente pode promover esses encontros e aqui nas minhas anotações o que eu coloquei primeiro acho que é importante a gente saber que isso foi só um pequeno recorte do que foi essa pesquisa completíssima a Guta vai dar uma boa notícia para vocês no final todo mundo que está nos assistindo eu acho que para mim enquanto representante do instituto lado a lado o que mostra é que é possível trabalhar em rede quando a gente une esforços da sociedade civil organizada como somos as três lado a lado o Globo Hot Hub e Paco mas profissionais da saúde como a doutora Auristela aqui representando esse grupo e o apoio da indústria porque também tudo isso aconteceu porque a gente teve suporte da indústria nos ajudando a fazer essa pesquisa e ter profissionais qualificados a gente não faz survey monkey pesquisas que não são baseadas com alguém para nos ajudar que isso é fundamental no instituto lado a lado no Globo Hot Hub e na Paco e que então a gente pode chegar em bons resultados quando esses interesses individuais são deixados são superados são deixados de lado para que o cidadão e o paciente esteja realmente no centro porque muito se fala de paciente no centro do cuidado mas o que é isso? então isso para a gente é muito importante e que na região tanto a América Latina como um todo a gente depois vai levar isso mais a fundo para a Argentina e para a Colômbia de que a gente tem que trabalhar muito intensamente dois fatores que é o envelhecimento da população o Brasil vai ser a quinta nação mais idosa em 2030 que está aqui e a gente ainda tem a febre reumática né doutora então assim nós temos duas curvas muito grandes que a gente tem que enfrentar e a segunda coisa que o Carlos falou a doutora falou é que a pesquisa as enquetes os estudos eles não podem só oferecer informação porque informação muitas vezes ela só serve para ser pauta num jornal numa televisão numa rádio mas para nós enquanto sociedade civil organizada é que esses resultados se tornem base para justamente a gente tomar ações né e fazer alguma coisa positiva com eles para que a gente possa influenciar para que a gente possa reforçar aquilo que vai bem e que a gente também possa ajudar a mudar o que é preciso nas decisões de políticas públicas no Brasil na América Latina e no mundo todo então para nós é sempre muito importante esse trabalho de unir esforços parabéns como representante da sociedade civil eu sempre dou parabéns por esse trabalho de advocacy que vocês fazem usando tão bem essas ferramentas de comunicação e para encerrar agora a nossa rodada aqui de considerações finais por favor Nil fique à vontade aí para fazer as suas considerações também sim eu sei que o tempo está contra então novamente eu gostaria de agradecer e gostaria de dar parabéns para o Instituto Lado a Lado e o Paco pelo evento de hoje pela pesquisa uma pesquisa é um exemplo que tem a ver com o Global Heart Hub a Fernanda e o Carlos tem feito parte de uma discussão internacional sobre doenças valpares e elas pegaram a iniciativa e voltaram para os seus países respectivos para ter dados de mundo real e ter insights que nós nessa comunidade global nos beneficiamos também de ouvir e de compartilhar hoje para mim a grande mensagem de destaque é mais ou menos dois terços de 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 terapias cardíacas né são de doença valvar e isso é desproporcional as outras partes do mundo portanto realmente existe quase que uma epidemia de valvulopatias desconhecidas pela comunidade em geral e particularmente também em relação a dois grandes orientadores dessa discussão que são a febre reumática e o envelhecimento então eu acho que a discussão de hoje com certeza vai contribuir localmente e também de maneira regional para poder influenciar os nossos tomadores de decisão e de políticas educando e sensibilizando a população em relação a essas questões muito importantes a febre reumática que está associada a doença valvar e também o envelhecimento e tem tantas coisas que nós podemos fazer para diminuir a carga dessas doenças e finalmente obrigado de novo é muito bom trabalhar com pessoas tão apaixonadas como a Fernanda e o Carlos e é fantástico tê-los nessa comunidade internacional e juntos somos mais fortes então assim como continuamos a trabalhar juntos temos a voz da comunidade ouvida muito alta e clara é muito é muito é eu fico assim até emocionada de ver em ação uma uma união de esforços tão grande unindo o New Global Heart Hub da Irlanda nós estamos unindo visões de países de nações de continentes Carlos Castro no México vocês aqui no estúdio muito obrigada Fernanda Roberta doutora Aurestela a todos vocês que estão nos assistindo em nome do Instituto Lado a Lado pela Vida eu agradeço a participação e a atenção de vocês sempre com um aprendizado incrível gostaria de ressaltar antes de encerrar novamente essa importante parceria da Paco e do Global Heart Hub para que essa pesquisa fosse realizada a gente faz também em nome do Instituto Lado a Lado um agradecimento especial a Edwards Life Science por ter apoiado a realização dessa pesquisa e antes de finalizar a surpresa que a Fernanda colocou aí antes tem uma ótima notícia para todos que estão nos assistindo o Lado a Lado produziu um ebook vocês vão ter acesso a uma versão digital estou aqui em mãos com uma versão física com todas as descobertas dessa pesquisa em três idiomas português espanhol e inglês esse material todo essa pesquisa esse conteúdo essas informações estarão disponíveis mediante solicitação a partir do dia 6 de junho as redes sociais do Instituto Lado a Lado inclusive as da campanha Siga Seu Coração que é uma campanha específica que o Lau como a gente carinhosamente chama o Instituto faz as redes sociais da Paco as redes sociais do Globo Heart Hub vão divulgar como fazer o pedido desse ebook e como ter acesso a essas informações todas que nós debatemos aqui hoje então para você que nos assiste o nosso muito obrigada pela sua atenção pela sua vontade e intenção de aprender mais ter mais informações para compartilhar nessa união de esforços para que a saúde das pessoas estejam como você sempre falou Fernanda a saúde o paciente esteja em primeiro lugar muito obrigada a todos até uma próxima e a saúde a saúde a saúde a saúde a saúde Obrigado.